Se lembra quando nossos sonhos Eram tudo que tínhamos em mãos Pois então não é diferente agora Estamos correndo entre abismos O caralho e os luzes Apenas confie em mim Quando disser Tudo é que cabem Quando abrimos a janela outra vez É preciso cair Antes de aprender a voar É preciso rastejar Antes de aprender a andar Não temos tempo pra curar Nossas asas machucadas Se lembra quando nós ficávamos Olhando a tempestade cair Com a certeza de que o céu azul Sempre esteve ali E eu descobri Somos todos tão frágeis Quanto um papel encharcado Que rasga e se desfaz Em mil pedaços É preciso cair Antes de aprender a voar É preciso rastejar Antes de aprender a andar Não temos tempo pra curar Nossas asas machucadas Pode usar meu coração Como um abrigo Pode usar meu coração Eu sei, é preciso cair Antes de aprender a voar Eu sei, é preciso rastejar Antes de aprender a andar Não temos tempo pra curar Não temos tempo pra curar